Puta merda, velho Caz fora Vou vazar, mano Puta que pariu, velho O Jonathan chegou aqui em casa, mano Galera Vocês não tão entendendo nada, mano Meu Deus do céu, velho Caz fora Galera, o Jonathan chegou aqui em casa, mano Vocês não vão entender nada, velho Vocês não vão entender nada Eu tava lá na casa Eu tava lá naquela casa Antiga lá que eu tinha, mano Vocês sabem, aqui em cima do morro, aqui, ó, mano Vocês sabem a casa que eu tinha lá, né Eu tava ali, mano, até agora O dono ia chegar, mano Eu tava dando churrasco pra ele Picanha, coisarada O Jonathan me aparece aí, mano E eu entreguei a casa já, pô A casa não é mais minha, tá ligado E, pô, cara Agora fudeu, viagem Ele tá me fuzilando, mano Pô, galera Vocês não vão entender nada Ele tá me fuzilando, mano Deu tiro em mim Olha aí, olha aí, minha perna Eu vou mostrar pra vocês Tá fora, mano Vou mostrar pra vocês, velho Puta que pariu, mano O Jonathan abacalhou O Jonathan apareceu aqui em casa, mano E me atirou de ar soft, galera Já tirou pra caramba, tá ligado Desgraçado, mano Deixa eu mostrar aqui pra vocês, galera Vocês não têm ideia Agora, mano Acabou Ele tava lá em casa agora, mano Sai correndo Olha aqui, galera, ó Olha aqui Olha ali Olha ali Olha aqui Aí, galera, ó Eu pensei que era a Vespa, mano Olha, eu pensei que era a Vespa Era o Jonathan, cara Me atirando de fuzil, tá ligado Chegou lá em casa Ele e o Mini Hater, cara E, mano Tive que sair vazado A hora que eu tava saindo Eu vi até o seu borde, mano Chegou lá de caminhonete E o dono da casa tá lá, mano Vai dar a maior treta Eu vou fugir E a minha ideia Galera, eu não sei pra onde é que eu vou, cara Eu vou lá pro bunker Vocês se lembram do bunker, mano? Vocês lembram, galera? Vocês lembram Do bunker Que tem aqui pra frente, cara? Eu vou lá no bunker, velho Tô nem aí Ah, mano Eu não vou ficar pra levar tiro, não, cara O Jonathan tá louco O Jonathan tá louco na cabeça Eu não sei nem se o bunker tá vivo ainda Vou deixar o ardeiro Galera, eu vi que vocês comentaram aí Pra mim lá pro balneário, mano Oh, olha o Jonathan O jeito que ele é, velho Ele vem aqui em casa, mano E nem pra mandar um WhatsApp pra mim Pra me avisar Oh, torto Tô indo aí Posso ir Ele acha que a casa é dele, mano Chegou me atirando Vai a merda, mano Tá fora, mano Você tá doido Galera, não sei nem o que eu falo, mano O Jonathan chegou atirando em mim Eu quero ser muito amigo dele, mano Mas, ô Ele é avacalha, mano O que que ele vem aqui me atirar? Ele e o Mini Reita O que que eu tenho a ver, cara? Vocês sabem que, cara Não é mentira Eu tô morando lá no prédiozinho, mano Só que o dono da casa Já vinha ali hoje E eu tava lá Arrumando a casa pra ele E o Jonathan pegou e meteu essa Ah, torto Meu Deus do céu Quase caí Vou dominar a casinha, mano Vou dominar a casa e Foda-se, cara Vai ficar sem nada Ele acha que eu sou o que, velho? Vai fora Vale, velho Meu Deus do céu Não sou assim não, cara Mano, vou seguir aqui, ó, galera Tô aqui que sai lá no bunker Vou meter macho aqui, hein E quero sair lá no bunker Vou me esconder lá Vou dar ali pra Odin Nem que parte Meu Deus do céu Tô chegando, galera Vamos ver se o bunker existe ainda, velho Tá lá, mano Achei Vou me esconder ali, cara Tô nem aí, velho Vai ser a merda, velho O Jonathan parece que é louco, velho Puta que pariu Tá tudo quebrado, mano Eu vou entrar aqui Vou me esconder aqui, cara Vai, o bunker já era Puta que pariu Ficou todo soterrado, galera, ó Ai, meu Deus, cara Vou me esconder aonde agora, mano Você tá doido, cara Nossa, o João entra aqui Eu vou entrar aqui, mano Vou me esconder aqui Ai, meu Deus do céu, galera Eu não acredito nisso, cara Ô, o João até me aparece aqui em casa justamente no dia Que o dono da casa veio, mano Pra fazer a revisão Porque eu tava entregando a casa pra ele É um desgraçado, né? Daí ainda vem falar que tá dominando a casinha, mano Tá fora, velho Olha aí Tá destruído o bunker, mano Eu acho que eu vou esconder a minha mini-moto, cara Senão ele vai achar, tá ligado? Mas ele não vai vir aqui Ele não lembra onde é que é, tá ligado? Esse bunker aqui nós escondemos Mano, eu já dei um Não sei se vocês viram Mas eu fiz um cortezinho ali Pra vocês não saberem onde é que é o bunker, tá ligado? Esconder essa moto, cara Vou esconder ela É um... Só que faltava agora eu passar por isso, cara O que que eu tenho a ver, mano? Por que que o João até não me avisa, cara? Quando ele vem pra cá Levanta aqui Eu me enralava Escondemos o monte Já era Deixa aí mesmo Galera Tava ele e o Mini Reiter De Airsoft, mano Aqui Olha o tio Aí Cadê os outros? Ali Mano Fora na bunda Não, não vou nem mostrar tudo, cara Puta merda, o bunker já era Melhor opção Me esconder aqui embaixo deitadinho O Jonas se chegar aqui Ele vai ver que o bunker tá destruído E Nós não vamos ativar mais Então Deixar dentro Vou ficar aqui Moqueado Rasgou tudo a luz Também Foi mal feito, cara O Jonathan fez igual a cara dele Essa merda Acho que eu não tô ligado Já era esse bunker Ai meu Deus do céu Fica mal Aquilo não enxerga Ai meu Deus do céu Sabia que ia usar esse lugar Só que não é numa situação dessa Ô Jonathan Vai embora, mano Grava tua casa, hein A gente vai ver nesse vídeo Deixou em paz, mano Se eu quisesse ir pra Balneário Eu já tinha ido, cara Eu não quero mais gravar contigo Tô gravando com o Pete agora Apesar do Pete São Paulo No cu Agora Desculpa o palavrão aí também, né galera Desculpa o palavrão aí Eu sou meio tanso Ai meu Deus do céu Que situação, galera Eu não acredito Eu tô passando por isso Ai meu Deus do céu Pelo menos consegui filmar a fuga, mano Queria ter filmado lá em casa Que tava lá Vagabundo Galera, não sei nem se vou continuar filmando Pelo menos trouxe a GoPro Vou ver o que vai acontecer Acompanhe os vídeos no canal aí O bagulho tá acontecendo hoje, mano Não consegui nem postar vídeo, cara Como é que eu vou postar vídeo? Não tinha nem internet Ah, mano Ô, João Vai embora da minha cidade, cara A cidade aqui é minha, velho O que ele tá fazendo aqui, cara? Tá esforo Tá esgalado na minha, velho Vai sobar pra ti Alguma coisa eu vou fazer, mano Não vai ficar assim, não Beleza? Desculpa aí, galera Desculpa, mas o vídeo é esse Deixa o like aí E se inscreve no canal, galera Que eu vou ficar foragido aqui no banco Eu sei que o Jonathan não vai aguentar muito tempo aqui Então é um dia ele vai embora, mano Tomara que ele não descubra onde é que eu vou O meu apartamento, cara Eu não vou pra lá Porque eu sei que ele vai cego agora pro apartamento, tá ligado? Então não adianta eu ir pra lá pro apartamento Vou ficar aqui e vamos ver o que vai acontecer Esperar escurecer aí Que o bagulho vai ficar louco Deixa o like e se inscreve no canal Valeu, tchau! E aí